Então, o que te levou a querer ser um pré-candidato a vereador? Eu sei que você teve vontade de ser pré-candidato a prefeito também. Fiquei sabendo nos bastidores. Mas o que te levou? Eu quero ser um fiscalizador dessa cidade. Por quê? Qual que é o motivo da sua decisão de dar a cara a tapa? O acompanhamento, Cid. Porque, queira ou não queira, a gente acompanha as ações que está acontecendo. Vamos observar. Se você entra no portal de transparência de Chupinguaia, lá tem todas as informações das receitas e das despesas. E se você fizer um comparativo. Em 2016, a receita do município era de aproximadamente 23 milhões de reais. Agora, em 2023, a receita do município é de aproximadamente 67 milhões de reais. A gente triplicou a receita do município. E se você observar a Chupinguaia, de 1º de janeiro de 2017, e hoje, ela não evoluiu. Muito pelo contrário. A gente está vendo que o desperdício de verbas públicas, e é em diversas áreas, está acontecendo dentro do município. E, às vezes, o vereador está aprovando, desaprovando, fazendo aquela coisa, prejudicando a população sem nem saber que está fazendo aquilo. Porque existem muitas suplementações que eles assinam ali que está tirando recursos que é para ser aplicado em determinadas coisas para a diária, por exemplo. Então, esse tipo de situação vai dando aquele senso de justiça. Porque não é justo. Teve uma certa contribuinte que... Pô, eu sempre orientei, ajudei. Às vezes, necessita de alguma coisa que está fora ali daquele escopo. Como, por exemplo, assim, lá na Cefim, a gente imprime documentos de IPVA. E aí, a pessoa precisa que imprima também o do DETRAN, o licenciamento. Pô, na minha área lá é só o DARE do IPVA. Mas está ligado dentro da área o seguro. Então, a gente vai imprimir também lá o licenciamento. Então, reclama de que outros servidores ou de que outros departamentos públicos não atendem da forma... num todo. Só que atender naquele específico, daquela coisa, não, não é comigo, vai procurar, mas vou procurar quem? Não, não sei se vira. E esse descaso tem que ser fiscalizado. Então, isso despertou em você o querer ser um fiscalizador. Me diga uma coisa. Vereador, ele não faz projeto. Ou ele faz projeto? Tem as proposições, né? Então, os projetos de leis são indicações, são ofícios que são feitos e inclui dentro dos projetos, por exemplo, igual eu falei assim, de 2016 e tudo, e eu trouxe até para aqui que isso aqui são projetos que a gente aplicou em campanhas passadas. e hoje já é lei dentro do município, a lei projeto de cidade limpa. Está escrita aqui. De autoria de alguns vereadores que batem no peito que fala que é deles, mas estava aqui dentro do nosso projeto. Então, por isso que a gente não fala muito assim de projetos. Porque a gente lança a ideia e essa lei hoje, você não vê ela sendo aplicada. Porque você vê essa cidade limpa dentro de Chupinguaia, não é só recolher o lixo. Existem diversas outras coisas que é para manter a cidade limpa. A lei foi feita como? Teve a disposição do orçamento? De onde vai vir esse orçamento? Quanto vai ser disponibilizado do orçamento? Qual é o percentual? Que vai vir de qual receita? Então, não teve essa elaboração mais profunda. Simplesmente a letra da lei. E isso, quem é prejudicado é a população. A gente está vendo na política que acontece que eles fazem pelo seu rebanho. Não fazem por um todo no município. E se a lei é feita para um todo no município, não vai precisar o rebanho ficar dependente daquele vereador. Até porque o vereador tem que ouvir a demanda da população e fazer as indicações e criar os ofícios, ter aquele relacionamento com o executivo. A fiscalização dele é para ver se aquele recurso está sendo aplicado de forma que as pessoas vão ter de volta aquele imposto que está sendo pago. Sim, se realmente vão beneficiá-las. E qual o partido que você está saindo? Eu sou do Partido Progressista. Pelo... PP. É, o PP. É, o PP. Hoje a gente está apoiando o pré-candidato também, o doutor Wesley. Eu acredito que, assim como eu, ele tem uma visão de desenvolvimento do município. Porque é um cara que é nascido daqui. teve o recurso dele, foi para fora estudar, teve a profissão dele e quis insistir de volta para cá, para a Chupinguaia. Certo. E a gente também não vê na trajetória de prefeitos que entraram na política para poder evoluir aqui dentro de Chupinguaia. A gente teve um excelente mandato do prefeito passado que transformou a Chupinguaia. E depois, Malemar, um mantê. Então acredito que ele também vai ser aí uma mão para ajudar no desenvolvimento, na infraestrutura de Chupinguaia. Chupinguaia precisa. Do último censo, diminuiu a quantidade de pessoas. Ou seja, o povo está indo embora de Chupinguaia. Por que será? Será que é porque está faltando assistencialismo? Será que é porque está faltando infraestrutura? Será que é por medo na saúde, na educação? Porque a gente está vendo aí, a prefeitura que ela investe no sistema positivo. É um ótimo sistema. É um ótimo sistema. Sim, excelente sistema. Mas demanda de didática. Então ele tem uma didática diferente que a infraestrutura da escola não suporta esse sistema. Você pode perguntar. Muitas vezes eles utilizam materiais auxiliares de um sistema que é extremamente complexo. E se você for observar aí, já foi mais de 8 milhões de reais gastos com esse sistema positivo. E o que que daria para ser feito com esse valor? Será que não daria para ter feito uma escola com laboratório de ciências e biologia? Um laboratório de informática decente? E a gente está vendo aqui em Chupinguaia que inicia-se uma obra uma benfeitoria e não conclui-se. Por quê? Por defeitos no planejamento. E esse planejamento é defeituoso porque a gente está tendo um desgaste um desperdício da verba muito grande com contratações. Se contrata capacita tem aquele gasto com a capacitação não dá certo manda embora contrata de novo capacita de novo então são coisas que a fiscalização que é dado o poder ao vereador deveria ser feita. Então é isso que me desperta essa vontade esse negócio de pô essa revolta porque o que a gente tem aqui vai desvalorizando. Você como morador né? Sim eu como um morador eu como um gestor público porque queira ou não queira a gente tem um conhecimento técnico sobre a administração pública e acaba que a gente está vendo que são falhas que o legislativo tem que caminhar junto com o executivo sim mas não é tudo que o executivo quer fazer que o legislativo tem que aceitar então tem que ser corrigido determinadas coisas tem que alterar isso tem que alterar aquilo não é do jeito que vinha assinando e autorizando depois quem é penalizado é a própria população não é do jeito não é do jeito não é do jeito Obrigado.